Eu nunca vi ninguém dançando igual essa mina Faz caras e bocas descendo e depois ela empina O rabetão pro pai, ela joga e ela vai Sereia do fundo do mar que apareceu no cais O pescador que viu, costumava mentir Mas dessa vez era verdade e ninguém botou fé Quando ele foi contar, fez todo mundo rir Mas ele não se esqueceu do corpão dessa mulher